E agora já não sou Foi o jeito que me ficou Olai, olari, olai Um castelo com dois muros Eu hei de mandar fazer Um castelo com dois muros Para guardar os teus olhos E não sei se estão seguros E não sei se estão seguros Olai, olari, olai Que não tornasse a nascer Eu mandei dizer ao sol Que não tornasse a nascer À vista desses teus olhos Que vem o sol cá fazer Que vem o sol cá fazer Olai, olari, olai Põe-te em lugar que te eu vejo Domingo se for-se à missa Põe-te em lugar que te eu vejo Não faças andar meus olhos Perdidos pela igreja Perdidos pela igreja Olai, olari, olama Numa nuvem fiz encosta Fui ao céu por uma linha Numa nuvem fiz encosta Dei um beijo Dei um beijo numa estrela Pensando que era o teu rosto Pensando que era o teu rosto Olai, olari, olama Daqui me retiro assim Adeus que me vou embora Daqui me retiro assim Adeus cravos, adeus rosas Adeus rosas do meu jardim Adeus rosas do meu jardim Olai, olari, olama